Aí pessoal, Pedro Júnior aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre esse suplemento aqui, esse suplemento que já tem quase 60 anos de existência. É isso aí, quase 60 anos de existência, mais ou menos 57 anos, segundo uma reportagem, uma matéria que foi vinculada lá no site do Dr. Mercola. Qual que é o problema com o acetilcisteína, conhecido como NAC? N-acetilcisteína. Depois de quase 60 anos de uso em todos os países, o FDA americano resolveu agora querer retirar do mercado, ou pelo menos proibir o pessoal de usar isso daqui. Ele é mais usado comumente como espectorante, como está escrito aqui. Só que na verdade existem milhares de estudos científicos mostrando que o acetilcisteína é um suplemento que não somente ajuda na questão pulmão e espectorante, mas ele na verdade é um antioxidante. Ele é um precursor do maior antioxidante que você tem no corpo, que se chama glutationa. Então, vários estudos mostram que o acetilcisteína, ele é benéfico em praticamente qualquer patologia, qualquer doença, seja ela respiratória, circulatória, cerebral, neuronal, ele é um antioxidante, ele é o precursor do antioxidante. Inclusive problemas psiquiátricos já estão sendo investigados, existem vários estudos mostrando a eficácia da terapêutica do acetilcisteína. Só que tem um detalhe, existem alguns estudos que foram feitos no ano passado e nesse ano que a gente está, que demonstrou que quem utiliza o acetilcisteína com os problemas sérios virais que a gente está tendo nesses dois últimos anos, as complicações geralmente não acontecem para quem utiliza o acetilcisteína. Então, segundo a matéria que eu vi lá no site do Dr. Mercola, que inclusive tem muita robustez, existem várias referências bibliográficas que foram deixadas e a matéria é bem grande porque eles esmiúçam bem a questão do acetilcisteína e como ela funciona, principalmente no que diz respeito à parte respiratória. Para você ter uma noção, esse suplemento, que na verdade não é um medicamento, ele é um suplemento, ele sempre foi vendido assim. Agora o FDA quer que ele seja um remédio de prescrição, ou seja, para você usar isso aqui, você precisará de uma prescrição médica. Então existe uma burocracia ao redor disso tudo e muitas pessoas envolvidas tentando ver o que acontece com essa lei que o FDA americano levantou para retirar isso aqui, para que o público normal, para que o público convencional não compre sem prescrição. Teoricamente, porque ele se mostra eficaz e traz benefícios no que diz respeito à parte respiratória. Como eu já disse a vocês, a gente está tendo problema com essa parte aí no que diz respeito à pulmão. Agora, algo que já é vendido há 60 anos, existem milhares de estudos a respeito desse produto, dessa molécula, demonstrando a eficácia. E agora vem com essa, digamos que, artimanha. Eu não sei na verdade quais são os argumentos que estão sendo usados. Eu li a matéria, mas não deixa bem claro os argumentos que estão sendo usados pelo FDA. O FDA americano é o Food and Drug Administration, ou seja, é a Anvisa brasileira. Eles que colocam produtos no mercado e retiram produtos do mercado. Aqueles que eles acham perigosos, que pode causar algum problema. A questão é que existe muita variabilidade nessa coisa. Isso aqui já tem 60 anos de idade. Nunca ninguém morreu tomando acetilcisteína, inclusive é usado em casos de overdose de paracetamol, que o fígado da pessoa quase que derrete. Eles usam isso aqui para reverter o processo de intoxicação por paracetamol. Agora querem tirar do mercado. Aí eu não sei muito porquê, mas eu imagino. E medicamentos e outras drogas que foram lançadas sem praticamente terminar as fases de estudo, que é o que a gente está presenciando, aí pode socar na população sem problema nenhum. E praticamente obrigando a população a usar esses produtos, esses medicamentos, que nem testes tiveram prazo, né? Não tiveram prazo de fazer os testes convencionais necessários para esse tipo de utilização. Mas é assim mesmo. Infelizmente, a indústria farmacêutica está no rolo, né? Está na bagunça. O acetilcisteína é vendido nas dosagens de 200mg e de 600mg. Isso aqui são sachês e tem 16 envelopes aqui. Você pode, por exemplo, mandar manipular o acetilcisteína para você ter uma maior quantidade dessa molécula, desse ingrediente. Esse suplemento é um suplemento natural. A cisteína é um aminoácido. E aminoácidos são a base das proteínas e o nosso corpo é feito de proteínas. Então, o aminoácido cisteína, ele consta, ele está em vários alimentos que a gente come. Isso aqui é uma forma terapêutica de usar a cisteína para a produção de glutationa. Mas é um aminoácido. Nós temos cerca de 20 aminoácidos presentes no nosso corpo para formar as proteínas. O que é proteína? Proteína é pele, é cabelo, é rim, é fígado, é unha. Tudo isso é feito a partir de proteínas. E para formar uma proteína, é preciso dos 20 aminoácidos, cuja cisteína é um deles. Então, isso aqui, desde que existe ser humano na Terra e animal, existe cisteína. Não é uma molécula inventada. Então, não é um remédio. Tratamento com esse tipo de molécula é um tratamento natural. Tratamentos naturais, terapias naturais, terapias naturais e complementares é o que a indústria da saúde do Brasil, a Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil, apresenta para você como curso. Um curso de naturopatia, onde você vai aprender a trabalhar com moléculas naturais. Usar o que a natureza oferece para promover saúde, para prevenir doenças e também para tratar várias patologias. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde do Brasil é um curso online. Significa que você vai poder fazer esse curso aí da sua casa, usando seu tablet, seu smartphone, seu computador. Você não vai precisar sair de casa, principalmente agora, nesses tempos. Esse curso tem uma duração de dois anos, com carga horária de mais de 1.800 horas aula. Você vai aprender terapias complementares, alternativas. As PICs, tá? Que estão integradas, inclusive, no SUS. É claro, muita gente não dá a mínima para tratamentos alternativos, principalmente tratamentos naturais. Mas eles funcionam e funcionam e existem vários documentos científicos importantes ao redor do mundo que comprova isso. Você vai aprender mais de 20 terapias alternativas complementares dentro desse curso, que tem uma duração de dois anos. Ao terminar o seu curso, você vai receber um certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde natural, na área das terapias naturais. Você pode ter a sua clínica, você pode ter a sua loja de produtos naturais, atuar em spas, instituições importivas, palestrar, ser um coaching de saúde. São várias as possibilidades que você pode utilizar com o curso de naturopatia, que, na verdade, é uma profissão. Você vai estar agregando, colocando no seu currículo acadêmico mais uma profissão, que é muito interessante. Você vai aprender primeiro a cuidar da sua própria saúde, usar alimentos, usar vitaminas, minerais, usar plantas medicinais e algumas terapias, por exemplo, como a iridologia e a geoterapia. Tudo isso para que você não fique doente. Ou seja, você vai utilizar a prevenção, que é uma das melhores coisas que você faz. É claro, você vai aprender também a utilizar todos esses métodos como tratamentos coadjuvantes da medicina que nós temos aqui fora, que é uma boa ideia. Você que sempre quis trabalhar na área da saúde, essa é a sua oportunidade. Não deixe para amanhã o cenário brasileiro que diz respeito à saúde. Você sabe que está um caos. Então, faça a sua matrícula, faça o seu contato aqui no WhatsApp, que está aqui embaixo, fale com o PHD o doutor naturopata João Dapper da Escola Indústria da Saúde Brasil e comece esse curso o quanto antes para você colocar mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico. e aí no seu currículo acadêmico. E aí no seu currículo acadêmico. E aí no seu currículo acadêmico.